Olá pessoas, eu sou o Pedro Cearota, você está no canal PCABR, e a Rockstar finalmente revelou detalhes sobre Red Dead Online, o modo multiplayer online de Red Dead Redemption 2. É sobre isso que eu vou falar agora, então aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um like nesse vídeo. Bom, a Rockstar soltou um anúncio falando, dando as primeiras informações de fato sobre Red Dead Online, a primeira coisa interessante é o nome, ele segue o GTA Online, que é o modo online de GTA V, então ele se chama Red Dead Online, e Rockstar trata ele como um produto separado de Red Dead Redemption 2, mas a gente já fala mais sobre isso. Ah, e a Rockstar não divulgou nenhuma imagem ou nenhum vídeo de Red Dead Online, então o que vocês estão vendo aí, que eu coloquei nesse vídeo, são imagens da campanha do jogo normal. Eles começam o comunicado dizendo que o Red Dead Online vai ser uma evolução do clássico multiplayer do Red Dead Redemption original, misturando narrativa com gameplay de competição e cooperação de maneiras divertidas. O multiplayer do Red Dead Redemption original já era bem ambicioso, eu não joguei muito na época, mas já era aquela ideia de construir um mundo aberto online, que acabou dando certo mesmo com o GTA, que foi quando eles acertaram como fazer uma experiência daquele tipo. Eles continuam dizendo que o Red Dead Online vai usar o gameplay de Red Dead Redemption 2 como base, e você vai poder jogar sozinho ou com seus amigos, e que também vão ter atualizações e ajustes constantes para evoluir a experiência dos jogadores. O Red Dead Online vai sair em novembro de 2018, primeiramente como um beta público. Se vocês lembram, o início do GTA Online foi bem conturbado, quando saiu as pessoas não conseguiam jogar, teve problema de servidor, e a Rockstar até já dá o aviso assim que a maioria das experiências online desse tamanho, dessa magnitude, sempre tem alguma turbulência no lançamento. Então eles já dão um aviso que no começo ali pode dar um probleminha, mas eles vão tentar ajustar o mais rápido possível. E aí eles falam que querem que a comunidade compartilhe ideias, ajude a resolver os problemas, e que ajudem a construir o que vai ser Red Dead Online. E pra finalizar, eles falam que o modo vai ser gratuito se você comprar o Red Dead Redemption 2, ele faz parte do jogo, e você não tem que pagar nada mais por isso. Aí além desse comunicado da Rockstar, saiu uma matéria no IGN Gringo falando, fazendo uma pequena entrevista com dois produtores, falando um pouco mais sobre esse anúncio. Bom, aí eu vou comentar o que eu achei mais interessante que eles falaram na entrevista, e o link da entrevista vai estar aqui na descrição, se você quiser ler ela completa em inglês. Aí os produtores dissem que Red Dead Online vai usar o mundo e as mecânicas de Red Dead Redemption 2 como um ponto de início pra esse novo mundo de cowboys e foras da lei. Eu achei bem interessante que eles tratam Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online como duas coisas diferentes, dois produtos separados. E daí que veio a decisão de lançar o Red Dead Online um pouco depois, porque eles falam que eles adoram jogos baseados em histórias, jogos single players, e que isso é a base de tudo que eles fazem na Rockstar. Então eles querem que as pessoas aproveitem esse jogo grandioso, cheio de história que eles fizeram, e se acostumem com o mundo e com as mecânicas antes de ir pro online. Eles também falam que Red Dead Online vai evoluir a experiência do multiplayer do jogo original, com a experiência que eles tiveram em lançar GTA Online. E um ponto interessante que eu achei que ele falou, é que um problema que ele viu no multiplayer do primeiro Red Dead Redemption, foi que a cada novo lançamento, a cada update, eles dividiam mais o público. Então a pessoa tinha que comprar aquele DLC novo, alguma coisa a mais, e isso ia dividir no público, porque alguém podia ter tal DLC, outra pessoa podia ter a outra atualização, e isso dividia a base de jogadores. E já o GTA Online usa um modelo de negócios gratuito, em que você pode comprar moedas, dinheiro virtual com dinheiro real, mas não tem atualizações pagas. E é esse modelo que Red Dead Online vai seguir. E aí ele fala que mesmo em GTA Online, eles tiveram muitas tentativas e erro, e eles realmente se acertaram depois do lançamento dos golpes, que foi o que deu mais certo, e colocou eles num trilho. E eles usaram esses melhores conteúdos de GTA Online como template, como base, pro que eles vão fazer em Red Dead Online. Não no conteúdo, mas na forma de fazer, em combinar a narrativa com o gameplay e com os modos de jogo. Então na minha percepção vai ser como a gente achava, esse modo vai ser basicamente um GTA Online no universo de Red Dead Redemption, usando tudo que eles aprenderam ali, as melhores coisas de GTA Online, no novo jogo. Eu tô bem animado pra Red Dead Redemption, e eu queria saber de vocês, se vocês também estão bem animados pro jogo, eu acho que o jogo realmente tem uma grande chance de ser o jogo do ano. E essa é a minha expectativa. O que vocês acham? Me conta aí nos comentários, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Até a próxima, valeu!